Bom dia, pessoal! Tô aqui com o meu cafezinho pronto, com a palavra de Deus aberta e o meu coração pra compartilhar com vocês. Vamos respirar fundo hoje. E eu me lembro quando eu entrei nessa casinha aqui na Estância Paraíso, há poucos dias atrás. E bem ali naquele cantinho eu senti a presença do Senhor Jesus e ele falou comigo, filha, se alegre, lembre quantas vezes eu fui fiel. E ele me pediu isso pra eu me alegrar e o DT20 tá chegando e ele me lembrou pelo menos 19 vezes ele foi fiel. Ele foi o leão de Judá, né? Que rugiu bem forte, que agiu com poder, que interviu na história. Em cada cidade, em cada nação, aonde ele me enviou pra fazer como Isaías 61 diz, publicar os louvores do Senhor, né? E ele me lembrou que, mais uma vez, nós vamos ver, o DT20, esse número tão completo, tão porção dobrada de um ciclo pleno, que é o número 10. O 20 é porção dobrada de 10. E ele me disse, eu vou ser fiel e eu vou rugir, eu vou servir, eu vou dar vitória. Tudo que vocês estão enfrentando, tudo que vocês precisam, não temas. E eu estou aqui pra dizer pra vocês que eu estou muito encorajada, apesar de lutas que sempre existem. A gente tá dando muita risada. Eu junto com o Senhor, porque a Bíblia diz que ele ri dos inimigos dele, né? E o sofonista me diz, essa foi a minha devocional hoje pela manhã, que o Senhor, ele se regozijará sobre vocês com brados de alegria. Ele está rindo sobre nós também nessa manhã com esperança. Ele já sabe o final da história, né? Vamos respirar fundo, acalmar as batidas do coração e vamos dar boas risadas, gente. Então, eu quero dizer pra vocês que a gente teve que fazer algumas mudanças, que eu tenho sempre orado assim. Senhor, o que é que está nos seus decretos eternos? O que é que o Senhor escreveu no teu livro pra cada um desses dias do DT20? E nós estamos aqui na Estância Paraíso, hospedados, e cremos que esse lugar não é só um refúgio, um retiro espiritual. Lá no início do Diante do Trono, mas ele também hoje serve a milhares de pessoas que já passaram por aqui pra buscar esse lugar secreto com o Senhor, esse lugar de cura, esse lugar de restauração, esse lugar de recomeço. E nós decidimos trazer toda a estrutura do Congresso porção dobrada e da gravação do DT20 aqui pro alto da montanha. É assim, um desafio muito grande, porque é muita estrutura de tecnologia, mas vale a pena. Nós estamos vendo realmente o Senhor nos guiando nisso e está sendo muito emocionante. Orem por nós e os intercessores, a equipe da Pastora Zenete, que sempre estiveram conosco nesses bastidores do secreto. Eles estão sendo, por meio dessa mudança, ainda mais honrados, porque eu creio que é o Senhor jogando o holofote pra esse lugar, pra um lugar que lhe dá tanto valor, que é o lugar dos joelhos dobrados, é o lugar das lágrimas de quebrantamento, de arrependimento, de cura, de recomeço. E de simplicidade. É claro que a gente está trazendo uma estrutura maravilhosa, vocês vão se surpreender. Mas a gente não quer perder também a essência do que está na atmosfera, aqui no espírito, desse lugar. A gente alugava esse Hotel Fazenda antes da Igreja da Lagoinha. Comprar aqui a estância, o Senhor deu a posse desse terreno e quem já teve o privilégio de fazer um dos programas de retiros aqui, sabe como que tem crescido e é muito lindo. Mas a história, a gente nesse congresso também vai estar falando do avivamento que nasceu a partir aqui de Belo Horizonte, tocou o Brasil, toca até hoje o mundo, tem tudo a ver com aqueles momentos em que nós tivemos aqui embriagados do Espírito Santo. Processos de libertação tão profunda e todos que passaram pelo DT passaram por esse lugar. E muitos dos ministros, como o Pastor Cirilo, gente, eu me lembro de um dos retiros com o Cirilo aqui. Todos, gente, todos que vêm nesse congresso ministrar também estão super felizes com essa mudança. Tá todo mundo vibrando com essa mudança. E a gente espera que vocês também, congressistas, estejam vibrando conosco com essa boa notícia, com essa novidade do céu pra nós. Um beijo grande, um dia abençoado e até breve, porque tá chegando! Santa expectativa e santo entusiasmo. Até porque o sopro do Espírito, né? O ruar do Espírito, ele fala de vida. Nós vamos respirar esse sopro que ele nos deu lá no início, né? Quando nos formou no Éden. Esse sopro também carrega a raiz da palavra entusiasmo, acredito? Respira fundo. O sopro do Espírito sobre você. O sopro do Espírito, o ruar de Deus. Ai, gente, perdão. Só mais uma palavrinha que eu quero compartilhar com vocês. Aqui em Sofonias, né? O Senhor me trouxe essa promessa tão linda hoje pela manhã. Ele está falando, eu ajuntarei os que choram pelas férias, os que se afastaram de vocês. Para que isso não mais lhes pese como vergonha. E comece a falar sobre realmente essa grande restauração. Então, eu chamo de volta. Venha celebrar outra vez. Venha receber do Senhor, do Espírito. E venha fazer parte conosco do que ele está fazendo hoje. de restaurar o avivamento que um dia você experimentou. E viver o hoje e o futuro que ele promete. Esperamos por vocês. E venha fazer parte conosco do Senhor, do Espírito Santo, 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 do